Essa casa é muito assustadora É, também acho Talvez devemos ir para outra casa Eu achei legal, pessoal, não tenho medo Lembrem-se, pessoal, é tudo apenas fingimento Ok O velho McJoe tem uma casa assombrada Uh, uh, uh E nessa casa tem um fantasma Uh, uh, uh Com um bu aqui e um bu ali Lá um bu Lá um bu Pra todo lugar um bu-bu O velho McJoe tem uma casa assombrada Uh, uh, uh O velho McJoe tem uma casa assombrada Uh, uh, uh E nessa casa tem uma bruxa Uh, uh, uh Uh, 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 uh Com um rir aqui e um rir ali Lá um rir Lá um rir Lá um rir lá um rir, pra todo lugar um rir lá O Velho Médio tem uma casa assombrada O Velho Médio tem uma casa assombrada E nessa casa tem um esqueleto Com um chacoalho aqui e um chacoalho ali Chacoalho lá? Chacoalho cá Chacoalho pra todo lugar O Velho Médio tem uma casa assombrada O Velho Médio tem uma casa assombrada E nessa casa tem um zumbi Com um pisão aqui e um pisão ali Lá um pisão, lá um pisão Um pisão pra todo lugar O Velho Médio tem uma casa assombrada 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 O Velho Médio tem uma casa assombrada